Um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente Feito um vendaval em mim, várias anéis, também a sua não E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei, um ser amor Quem sabe nada é o que vai Ah, alguém é minha exalta até onde ninguém vai Agora sou, bem mais que sei, um ser amor E eu, me apaixonei perdidamente por você Você veio, veio com um dia, veio com o vento, com uma tarde fria Um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente Feito um vendaval em mim, várias anéis, também a sua não E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei, um ser amor Amar alguém É minha exalta até onde ninguém vai Amar alguém É deixar florir os sentimentos É deixar florir os sentimentos Amar alguém É deixar florir os sentimentos Amar É viajar até onde ir Amar